Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. O passo a passo de hoje, nós vamos aprender essa linda bolsa. É uma bolsa feminina, adulto. E eu vou estar ensinando pra vocês nessa bolsa uma técnica muito bacana de colocação de zíper. Essa técnica que eu vou ensinar aqui, eu nunca vi em nenhuma videoaula passo a passo. Talvez até exista, mas eu não vi ainda. Então, é uma forma diferente de colocar o zíper, ó. Ele fica por fora, tá vendo? Todo fechado, costura embutida. A gente não usa viés nessa bolsa, em parte nenhuma. Por dentro aqui também, no forro, é tudo costura embutida. E você pode fazer essa colocação de zíper em bolsas, em necessé, em malinha. Dá pra fazer, usar em qualquer peça. Essa forma de colocar aqui, ó. E o interessante é que não tem viés, ela é toda embutida. E é aquela bolsa simples, tá vendo? Caixinha de leite aqui, é aquela bolsa modelo saco. Só que, porém, com zíper em cima, toda fechadinha, ó. Tá vendo? Não tem abertura e não tem viés. É uma técnica nova que eu aprendi. Eu espero muito que vocês gostem e que ajudem aí a vocês nas confecções das suas peças. Que vocês consigam tirar muito proveito dessa técnica aqui, tá? E pra você que já conhece, deixa aí também nos comentários, me conta se você gosta de usar essa técnica aqui de colocação de zíper. Então, esse vai ser o nosso passo a passo. Eu espero muito que vocês gostem. Se gostar, deixa aí o seu joinha e o seu comentário. Vamos lá, passo a passo? Então, nós vamos precisar pra nossa bolsa de fita métrica, lápis, alfinetes, uma régua, tesoura, um zíper de mais ou menos 35 centímetros. Aí, vamos precisar de um cursor e vamos precisar dessa argolinha meia lua e um mosquetão desse pequenininho. Esse meu aqui tem um centímetro e meio, tá? Que é pra gente fazer o chaveiro. E vamos precisar de duas estampas de tecido, que a gente vai fazer o composê. Aqui, eu vou usar o jeans, que os meus aqui já estão cortados, ó. Eu vou fazer o meu composê com o jeans, é um jeans leve isso aqui, tá? Ele tem até um pouquinho de elastano, ó, junto com o tricoline, 100% algodão. Mas você pode usar aqui na parte de baixo o tricoline também, só fazer a composição aí de duas estampas. Aí, vamos precisar também de um tecido pra forro. Esse aqui também que eu tô usando é o tricoline, 100% algodão, liso. E da manta R1 ou R2, a que você tiver aí, tá? Eu aconselho que seja uma manta um pouquinho mais forte, por se tratar de bolsa, vai colocar peso, né? Quem tiver também aí acesso ao forro bel, ele é muito bom pra fazer bolsa, tá? Aqui na minha cidade eu não encontro, aí quando eu compro, eu compro pela internet. Então, eu tô usando a R2, que é mais acessível aqui pra mim. Aí, pras nossas alças, se você não for usar o tecido jeans, você vai precisar de uma alça de algodão ou aquela alça de poliéster pra você fazer a alça. Ou você pode estruturar a sua alça com a manta também, tá? É porque a minha aqui eu não vou estruturar, porque eu vou tá usando o jeans pra fazer ela. Então, se você for usar só o tecido e já tem o costume de usar aquelas alças prontas, aí você vai precisar também de dois cortes de 70, tá? O comprimento da nossa alça é 70. Ou também você pode fazer toda no tecido e entretelar, como eu já ensinei em vários vídeos aqui no canal, tá? Você usa a entretela pra estruturar a sua alça. Então, eu vou passar aqui pra vocês as medidas. Pro forro e pra manta, nós vamos precisar de medidas iguais, tá? É uma medida de 40 por 40, tá? É um quadrado de 40 centímetros. Duas vezes no forro e duas vezes na manta. Pra parte exterior aqui da nossa bolsa, nós vamos precisar de uma medida de 40 de comprimento por 22 de largura. Duas vezes no jeans e duas vezes no tecido tricoline. Jeans ou o tecido que você for fazer o composê, tá? Pro canal do zíper, nós vamos precisar de uma medida de 5 de largura por 35 de comprimento. Duas vezes pro forro, duas vezes pro exterior. Aqui, nessa parte do zíper, a gente não usa manta, mas a gente tem que entretelar o tecido de fora. Eu não vou precisar entretelar porque eu tô usando jeans. Mas isso é importante. Se você for usar o tricoline, aqui pro tecido de fora da sua bolsa, você vai ter que colocar entretela, tá? Pode ser aquela mais fininha, aquela que é tipo um TNT. Aí, você vai entretelar. Aí, você vai precisar de duas vezes na entretela essa mesma medida. De 5 de largura por 35 de comprimento. Aí, pras alças, nós vamos precisar... Nós vamos fazer a alça, né? Igual da bolsa jeans. Com aquele detalhe aqui, que o tecido fica sobressaindo aqui no meio. O tecido que você quer que sobressaia, que fique aqui no centro, a gente precisa dele na medida de 5 de largura por 70 de comprimento, tá? Essa medida de 5 por 70, duas vezes. E no outro tecido que você escolher, você vai precisar de dois cortes de 8 de largura por 70 de comprimento. Duas vezes também. Aí, lembrando que se você for usar a manta, essa alça nossa vai terminar mais ou menos com 4 centímetros. 3,5, 4. Aí, você vai precisar de um corte de manta de 3,5 ou 4 centímetros por 70 pra estruturar aqui a alça, tá? Depois que costurar, você vai passar por dentro e estruturar. Ou se você estiver usando só o tecido tricoline aqui, você vai entretelar todas as partes antes de unir, tá bom? Vamos precisar também de dois retalhinhos do tecido exterior de 10 por 8, tá? Que a gente vai fazer o final do zíper. E pro nosso chaveiro, nós vamos precisar de um retalhinho de tecido de 5 de largura por 33 de comprimento. Só uma vez no tecido. E a gente já pode começar por ele, pra deixar pronto. A gente vai dobrar assim ao meio, marcando o meio. Aí, depois a gente vai dobrar aqui as duas extremidades, encontrando no meio. E dobrar de novo, tá? E rebater uma costura aqui, fechando. E outra aqui do outro lado. Aí, depois que a gente fez isso, nós vamos passar... Já vamos passar aqui dentro, ó, da nossa argolinha meia-lua, com o seu mosquetão já lá dentro, ó. Aí, a gente vai passar uma costurinha aqui no final, fechando aqui, tá? Aí, você pode tirar um pouquinho aqui do excesso. Aí, a gente vira aqui pro outro lado, assim, ó. Tá vendo? Tava assim, a gente vira pra cá. E aí, passa uma costurinha aqui, rebatendo. Corta essas pontinhas de linha, ó, se ficar. E passa uma costurinha aqui, rebatendo aqui, aonde a gente uniu. Aí, você ajeita aqui, ó. Deixa assim, esticadinho. E vem, passa uma costurinha aqui, bem próximo aqui, tá? Do final aqui da nossa alcinha, pra ficar firme. Aí, vai ficar assim, ó. Tá pronto o nosso chaveiro. Quem quiser, pode fazer ele um pouco menor, tá? Ele termina aqui com... Ele termina com 15 centímetros aqui, depois de pronto. Mas, se você quiser, pode fazer um pouquinho menor. E ele, depois a gente vai pegar e colocar aqui, ó. No cursor, ó. O meu cursor é aquele simplesinho. Aí, a gente vai vir, só passar aqui, ó. Com um chaveiro mesmo. E fica assim. Agora, a gente vai pegar aqui, ó. As partes da nossa alça. E a gente vai deixá-la pronta também. Lembrando que, se você não for usar o jeans e for estruturar com entretela, você tem que passar entretela antes de fazer isso aqui, tá? Então, aí, você vai colocar aqui, ó. Direito com direito. Aqui, toda a extensão aqui do 70. E aí, você pode alfinetar primeiro, se quiser. E a gente vai passar uma costurinha aqui com o pezinho de máquina. Toda essa extensão aqui do 70, tá? Coloca bem rente aqui, ó, a borda. Aí, agora, tá aqui, né? A gente vai pegar, deixa aqui direito com direito ainda. E só arrasta pra cá. E vamos passar outra costurinha aqui, unindo aqui toda a extensão. Aí, agora, é só a gente desvirar. Então, ó, aqui, ó, tá pronto. Lembrando que eu costurei com a margem de 1 cm, tá? Porque, pra ela, porque eu queria que ela terminasse com 4, ó, ela terminou com 4 cm de largura, tá? Então, eu usei 1 cm aqui pra unir 1 cm aqui. A meu calcador é de meio, mas eu fiz com 1 cm, tá? Então, se você quiser que a sua fique um pouco menor, você diminui aí um pouquinho nas medidas, tá? Então, ela terminou com 4 cm. Então, agora, a gente vai fazer a mesma coisa com a outra, esse mesmo procedimento. E vamos levar as duas no ferro, passar a ferro. E aí, a gente vai voltar aqui e passar um pês-ponto de cada lado, tá? Nas duas alças. Então, tá aqui, ó, eu fui lá no ferro, passei a ferro. Agora, a gente vai fazer o nosso pês-ponto, tá? Como eu falei pra vocês, eu vou fazer aqui aonde termina o tecido e vou fazer em cima do jeans, tá? Aí, pra essa costurinha aqui, você pode aumentar a largura do seu ponto pra 3, 3,5 cm, mais ou menos. Aí, com as alças prontas, a gente reserva elas também. Então, a gente vai pegar agora aqueles 4 cortes de 40 cm de comprimento por 22 cm de largura, que são as partes exteriores da bolsa, né? No caso aqui, eu escolhi o meu, o jeans, pra ser a parte de baixo, a parte inferior, e o tricolino estampado pra parte superior, tá? A gente vai colocar assim, direito com direito. Assim, e vamos passar uma costurinha aqui com o pezinho de máquina, unindo as duas partes, tá? E aí, depois que você unir, você já vai estabilizar sobre a manta e vai fazer como você quiser. Um quilte livre ou um quilte reto, tá? Ou se não quiser fazer nada, também não precisa. Aqui estão minhas duas outras partes. Eu já uni, coloquei sobre a manta e fiz um quilte livre. Tanto aqui, como aqui. Então, aí isso fica a gosto de cada uma, tá? Quem não quiser fazer nada, também não precisa. Só vai unir aqui, depois que uniu, coloca sobre a manta e passa uma costurinha com meio centímetro todo em volta, só pra prender na manta, tá? Aí, lembrando que você vai fazer isso nas duas partes a mesma coisa, pra gente continuar. Então, aí, depois que a gente deixou as duas partes prontas, se você tiver feito algum tipo de quilte, você refila, deixa elas assim, certinhas, tá? Quem tiver etiqueta, pode vir já e posicionar. Aí, eu também já vou pregar a minha aqui. Então, tá aqui, ó, já coloquei minha etiqueta. Agora, a gente vai pegar aqui as duas partes e vamos posicionar as nossas alças. Aí, você vai pegar a sua alça, né? Vai colocar, vai fazer aquela, a volta dela assim, né? Se tá aqui, você só faz assim. Porque aqui, depois, ela vai ficar pra cima com o direito aqui do tecidinho pra fora. Então, eu coloco assim. Aí, você vai medir, vai pegar a sua fita métrica e vai medir daqui da borda pra dentro, oito centímetros, ó. Mede oito, posiciona a alça e prende ela aqui, com alfinete ou com grampinho. Do outro lado, a mesma coisa. Aí, faz isso também na outra parte. Pega a sua outra alça e posiciona também. Aí, a gente passa a costurinha de segurança, tá? Aqui nas duas partes. Só pra prender aqui, a gente tirar os alfinetes. A princípio, olhando assim, parece que a gente vai fazer uma bolsa saco simples, né? Mas, tem o grande diferencial do zíper, que já, já a gente vai aprender. Então, agora, a gente pode colocar aqui, já, direito com direito, ó. Tá aqui minhas duas partes. A gente pode acertar aqui. E vamos passar a costurinha fechando ela, tá? Daqui de cima, aqui embaixo, até aqui em cima. Aqui, a parte de cima das alças fica aberto. Tá? Vamos passar essa costurinha. Pode alfinetar aqui primeiro, ó, em volta. Aqui, a gente acerta aqui as emendas, ó, pra ficar bem certinho. Coloca um alfinete. Aí, você pode alfinetar toda a volta. E agora, a gente vai passar uma costurinha com o pezinho de máquina, tá? Deixando aqui a parte de cima aberta. Então, aqui, ó, a gente passou a nossa costura. Aqui, aqui em cima ficou aberto. Agora, a gente já vai fazer a marcação pras caixinhas de leite, tá? A caixinha de leite pra essa bolsa é de cinco centímetros. Então, você vem aqui com a sua régua. E vai posicionar em cima da costura, tá? Da costura pra dentro. E vai fazer o seu quadradinho aqui de cinco centímetros. Aí, a gente faz aquele risco na diagonal, daqui da ponta até a outra ponta aqui. E vai fazer isso nos dois cantos aqui, dos dois lados, tá? 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 Aí, agora, a gente só coloca a mão aqui. Vamos abrir aqui. Aí, a gente vai passar a costura bem em cima do risco, tá? Dos dois lados, a mesma coisa. Tem que certificar que aqui essa linha aqui fique bem aqui, ó, na diagonal. Pode colocar um alfinete aqui pra ficar mais fácil. E vamos passar uma costura bem em cima do risco. Com retrocesso bem feito aqui no início e no final. Aí, a gente não corta o excesso ainda. A gente vai desvirar ela pra ver se ficou certinho. Tem pessoas que gostam até de deixar lá dentro essas pontas pra dar mais reforço no fundo da bolsa, tá? Se você quiser deixar, pode deixar. Então, ó, já tô tomando forma aqui a nossa bolsa. Aí, agora, terminamos essa aqui, a gente pode pegar o forro e fazer o mesmo procedimento, tá? Só que no forro, a gente tem que deixar uma abertura pra desvirar. Você vai costurar, aí deixa a abertura, faz aqui toda a volta, deixando a parte de cima aberta. E depois faz a caixinha de leite de 5 centímetros. A mesma coisa que a gente acabou de fazer, sem esquecer de deixar a abertura. Uns 20 centímetros de abertura, mais ou menos. Aí, então, agora a gente vai... Depois que você fizer o forro, reserva também. E agora a gente vai fazer o zíper. Então, você vai pegar aí as partes, os cortes pro canal do zíper. A gente vai fazer primeiro aqui o final aqui do zíper, tá? Porque, ó, ele tá um pouquinho menor, porque eu quero fazer aqui um terminal pra ele com o tecido, tá? Pra facilitar na hora da costura. Você pode deixar o seu zíper com 30 centímetros. Você vai pegar aquelas duas partezinhas de 10 por 8. Aí, você vai dobrar aqui pra dentro, pra fazer uma bainha. Aonde tem 10, aqui nas duas partes, tá? No comprimento de 10. E passa uma costurinha aqui, fazendo uma bainha. Aí, agora a gente dobra assim, ó, colocando direito com direito. E passa uma costurinha aqui. Dos dois, a mesma coisa. Aí, aqui a gente desvira esse pedacinho. Aí, a gente vai colocar... A gente vai inserir aqui, ó, dentro do zíper, só um pedacinho. Aí, a gente passa o cursor. A gente não pode esquecer de passar, ó, o nosso cursor pra colocar aqui o terminal aqui do zíper. Então, aí, a gente vem aqui no lado que tem acabamento. E coloca aqui pra dentro, tá? Só um centímetro aqui do zíper pra dentro, ó. Só uma pontinha que dê pra costurar. E aí, a gente vai passar uma costurinha aqui. Pode ser em cima da costura onde tem a bainha, tá? Pra prender aqui no zíper. Aí, coloca dos dois lados, tá? A mesma coisa. Aí, você vem aqui e marca o meio do zíper e de todas as partes, tá? Aí, a gente vai colocar agora aqui. Vamos pegar o tecido principal. Lembrando, gente, que quem tiver fazendo tudo com o tecido de algodão, tem que entretelar aqui, tá? Não precisa ser a entretela muito grossa. Aquela fininha já tá bom. Mas, o importante aqui é não usar manta, tá? Tem que ficar maleável. Então, tem que ser estruturar com a entretela. Eu não vou estruturar porque eu tô usando jeans. Então, a gente vai unir aqui, ó, o pique. Coloca o seu tecido com direito pra cima. E o zíper aqui, ó, direito com direito, tá? Une aqui no meio. Pode colocar aqui um grampinho. E aí, você passa uma costurinha aqui. Prendendo primeiro aqui o zíper com o tecido principal. Aí, depois, a gente vem e coloca o forro por cima. Direito do forro aqui com as costas, o avesso do zíper. E prende o forro também. E aí, a gente abre e fica assim, ó. Né? Aqui, agora, a gente dá uma... Quem quiser, pode dar uma passadinha no ferro. Que a gente vai passar um pêsseponto aqui, tá? Eu só vou ajeitar aqui com a mão. E vou passar. Bem aqui, um meio centímetro de margem aqui. É importante fazer esse pêsseponto, ó. Então, aqui tá feito um lado. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado, tá? Deixa eu marcar o meio aqui. Fiquezinho bem pequenininho. Ou pode fazer um risquinho só. Aí, pega o seu tecido principal. Coloca aqui, ó. Direito com direito. Aí, passa uma costurinha aqui pra prender primeiro esse. Essa parte, tá? Depois, a gente vem com o forro. Vai ficar assim. Agora, você estica ou leva no ferro pra passar e passa o pêsseponto aqui. Então, vai ficar assim, ó. Nosso canal do zíper, tá? Então, depois que eu terminei aqui o forro, posso deixar ele do lado avesso e vou pegar a minha parte. Eu já refilei a minha aqui. É importante que ela termine com... Eu vou passar a medida aqui pra vocês, ó. Ela tem que terminar com 30 de comprimento por 10 de largura, tá? Ela estava... Quando eu terminei aqui, ela estava com 35 por 11. Aí, eu fui e refilei, tá? Você deixa ela com 30 por 10. Que é a medida que a gente precisa. Aí, agora, você vai pegar, vai achar o meio aqui, ó. Você dobra e acha o meio aqui de cima e de baixo. Aqui do seu forro também, tá? Você encontra o meio da frente e das costas. Aí, com ele do lado avesso, a gente vai pegar aqui, ó. Encaixar ele aqui dentro, assim, ó. Você vai colocar aqui, deixar a parte exterior pra fora. Vem aqui por dentro. Coloca aqui o direito do forro do zíper com o direito do forro aqui da bolsa. Aí, você prende com grampinho. Já vem aqui do outro lado e prende aqui também, ó. O meio com o meio. Aqui, a gente tá prendendo tudo, ó. A gente tá prendendo aqui já o forro. Ele tá solto aqui, mas a gente já tá prendendo aqui o forro com a parte exterior, tá? Aí, agora, a gente vai vir aqui alfinetando, justinho aqui, bem rente, toda essa parte, tá? Coloca o alfinete. Vai ajustando assim, ó. E vai alfinetando aqui. Lembrando que é por dentro, tá? O meu forro tá do lado avesso e eu tô encaixando aqui por dentro do forro, o direito do forro do zíper com o direito aqui da minha bolsa. Aí, chegou aqui, ó. A gente vai fazer uma curvinha, assim, ó. Ajustar aqui nesse pedaço, ó. Você coloca aqui, porque essa parte aqui a gente vai costurar. Continua alfinetando. Pode colocar um grampinho. Pode fazer tudo com um grampinho também, se quiser. E continua aqui, ó. Faz aqui os cantinhos bem certinho, ó. É importante alfinetar aqui esses cantinhos. Aí, continua a costura... Ah, continua alfinetando aqui, ó. Ele já vai... Ele já vai se ajustando. Aqui bem rente. Tá vendo? Aqui deu certinho, ó. Chegou aqui onde já estava preso e ele tá certinho. Continua do lado de cá. Fica assim, tá vendo, ó. Tudo preso aqui na boca da... Na boca do forro da bolsa. Agora, a gente vai passar uma costurinha aqui toda em volta. Aqui onde a gente prendeu, tá? Pode ser uma costurinha com meio centímetro ou uma costurinha com um pezinho de máquina mesmo, tá? Vamos prender essa parte aqui no forro. Do jeito que tá aqui, a gente vai costurar. Quando chegar aqui, ó. Na quininha. Você ajeita bem pra não ficar embolado. Puxa lá o tecido de baixo, ó. E vem com a agulha até aqui. Aí você vem com uma costura até dar a margem do seu pezinho. Deixa a agulha abaixada, levanta o calcador, ajeita aqui o tecido do forro, ajeita bem direitinho embaixo pra não embolar. E continua a costura aqui nessa parte, tá? Aí em todos os cantinhos a mesma coisa. Aí você pode usar uma ferramentazinha pra te ajudar, como a gente fez na bolsa porta-bíblia, a puxar, né, o forro aqui pra ter certeza que vai costurar ele, pra não ficar buraco. Porque você tem que fazer esse cantinho aqui, ó. A agulha tá enfiada, mas você tem que ajustar. Gosto de vir dar um retrocesso, da mesma forma que eu fiz lá na bolsa porta-bíblia, a outra bolsa jeans, tá? Vim pra ficar bem certinho. Terminamos, vai ficar assim, ó. Então, olha só que legal. Aqui no nosso forro, nós já temos o nosso acabamento, ó, todo embutido. Agora, vem mais um segredo, mais um mistério pra gente colocar aqui na nossa parte principal. Aí, gente, a gente pega a nossa parte principal, coloca ela do lado avesso, ó, a nossa bolsa do lado avesso. Vamos ter que achar o meio aqui também, tá? Assim, você abre aqui, encontra aqui as costuras e acha o meio aqui, ó, da frente e das costas, tá? Achou o meio. Agora, estamos aqui também com o nosso forro, ele tá do lado avesso. A gente deixa o zíper aberto. A gente vai colocar agora o meio aqui, já tá marcado o meio, né? Vamos colocar... Deixa eu só ver aqui a posição do meu zíper, pra ele abrir do lado certo. Você vai colocar aqui, ó, meio com o meio. Tá vendo, ó? Tá aqui, ó. Aqui tá o direito, que é a parte exterior, né, do meu... Da minha bolsa, que vai ficar pra fora. Eu vou colocar ela aqui por dentro com o direito da bolsa. E vamos prender. Aí, você vem aqui do outro lado, já prende o meio aqui também, ó. Ó, assim, ó. Como se você estivesse beijando aqui, ó, o forro com a parte principal. E bota aqui o meio aqui também. Assim. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez lá no forro. Vamos alfinetar aqui toda essa volta, encaixando aqui, ó, essa parte aqui do canal do zíper na bolsa, tá? Aí, por que que eu pedi pra deixar o zíper aberto, ó? Que a gente vai terminar aqui, deixa eu finalizar aqui. A gente vai enfiar esse forro pra dentro, pra facilitar a costura, ó. Aqui, terminamos aqui de... De prender, né? Então, agora a gente faz assim, ó. Deixamos o zíper aberto. Pera aí, deixa eu prender direitinho aqui. A gente empurra ele lá pra dentro, pelo zíper, tá? Pra facilitar aqui, ó. Agora, a gente vai passar uma costura aqui, toda em volta aqui, onde a gente alfinetou, tá? Prendendo o nosso zíper e o forro na bolsa. Então, aí, ajeita direitinho, vê a melhor posição, tá? Com ele aqui pra dentro, fica mais fácil. Você vai só colocar aqui e passar a costura toda em volta. O mesmo jeitinho que a gente fez agora no forro, tá? Parando nos cantinhos, deixando a agulha abaixada e fechando toda a bolsa. E terminamos, gente. Nem é tão trabalhoso assim, pelo resultado bacana que a gente vai ter. Então, agora a gente tira aqui, ó, a parte do forro pra fora. A gente tem aqui a nossa abertura, que a gente deixou no forro. O zíper também tá aberto. A gente só vai enfiar a mão lá pra desvirar. Enfia a mão lá. Ajeita as caixinhas de leite lá, os cantinhos, ó. Pode ajeitar bem. Empurra. Aqui a gente ajeita aqui os cantinhos, ó. Confere se não ficou algum cantinho sem costurar, porque aí a gente volta e passa a costurinha. Como sempre a gente tem que fazer, né? Aí desvira aqui o forro também. Olha só, a gente tem uma bolsa, modelo bolsa saco. Com zíper em cima e com acabamento todo embutido, ó, no forro e por fora. É muito legal essa técnica. Dá pra você usar em qualquer peça, numa necessé, uma malinha. Dá pra você usar essa técnica aqui, ó. É muito bacana, fica tudo embutido. Você pode fazer o tamanho que você quiser. A gente tem tanta preocupação de botar zíper e, às vezes, uns modelos de bolsa, a gente não sabe como é que faz. Então, agora, você já tem aí mais essa dica, mais essa forma de colocar zíper, né? De fazer a sua bolsa com zíper. Quem quiser também, gente, aqui por fora, faz bolsos, né? Pode fazer bolso aqui fora, pode fazer bolso aqui dentro no forro, tá? Mas o que eu queria passar pra vocês hoje aqui é essa forma legal aqui de fazer essa bolsa com zíper, ó. Tá vendo? Você fica com uma bolsa toda fechada, não tem aquelas aberturas, né? Fica tudo fechado e tudo embutido, ó. Aí, aqui, agora, a nossa abertura é só fechar aqui com pontinhos invisíveis à mão ou na máquina, tá? Eu costumo fechar na máquina mesmo. Só dobro pra dentro, assim, pra dar o acabamento e passo uma costurinha bem na pontinha aqui, ó. Eu já vou passar aqui logo com vocês. Passo bem, bem justinho, coisa de menos de meio centímetro, tá? Bem na pontinha. Se a de vocês tiver muito amassada, pode levar no ferro também, pra dar uma passadinha que fica ainda melhor o acabamento. Então, ó, tá finalizada a nossa bolsa. Eu espero muito que vocês tenham conseguido pegar aí todas as dicas, tenham entendido como fazer. Quem não conseguiu entender tudo, tiver ficado com alguma dúvida, pode me mandar mensagem, tá? Ou lá no grupo, no Facebook, ou aqui mesmo no vídeo, que eu vou estar respondendo. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa nossa aula de hoje. Que ajude aí vocês na construção das suas bolsas, necessaire, tá? E que vocês consigam ter muito retorno financeiro, encomendas, dessas dicas, dessas aulas que eu tô dando aqui pra vocês. Desejo isso de coração, muito obrigada a todos pelo carinho, que Deus abençoe e até o próximo vídeo.